O FALSOS PROFETAS Falando mentiras, dizendo que Deus mandou falar alguma coisa Quando na verdade Deus não mandou falar nada Então veremos agora o quinto ponto Que vai nos ajudar a identificar um falso profeta Veremos Quinto ponto Diz assim A profecia do profeta Confirma o ensinamento principal da Bíblia Não se deve acreditar em uma profecia Que seja inconsistente ou contrária Às escrituras Jeremias capítulo 23 Versículos 31 e 32 Diz assim Versículo 31 do capítulo 23 de Jeremias Eis que eu sou contra os profetas Diz o Senhor Que usam suas línguas E dizem Ele diz Quando na verdade Deus não mandou falar nada Irmãos Versículo 32 Eis que eu sou contra aqueles Que profetizam falsos sonhos Diz o Senhor E os contam E fazem meu povo errar Por meio das suas mentiras E por meio de suas leviandades Contudo Eu não os enviei Nem os ordenei Portanto Eles não beneficiarão Este povo De modo algum Diz o Senhor Então Aí está a palavra de Deus A profecia do profeta Confirma o ensinamento principal Da Bíblia Qual é o ensinamento principal Das escrituras sagradas Você sabia Que o ensinamento principal Da Bíblia sagrada É o Senhor Jesus Cristo Você sabia Que é de Gênesis Apocalipse Jesus Ele está presente Nas escrituras O próprio Senhor Jesus Disse que As escrituras Dão testemunho De mim Disse o Senhor Jesus Palavras do Senhor Jesus Cristo Então A Bíblia sagrada Ela dá testemunho Do Senhor Jesus Cristo O tema principal Da Bíblia sagrada É o Senhor Jesus Cristo O nosso salvador Então Aí está o quinto ponto Que nos ajuda A identificar Um falso profeta Fique na paz Do Senhor Jesus Cristo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau